Mano, namorar, ter um relacionamento, é uma coisa que muitas pessoas vão passar durante a vida, outros não vão vivenciar, e inclusive, às vezes, isso aí é uma bênção. Às vezes você não tem relacionamento, você tem que jogar as mãos por isso aí agradecer. Mas enfim, namorar é uma parada que tem pontos positivos, tem pontos negativos, tem motivos pra você namorar, tem motivos pra você não namorar. E no caso, nesse vídeo, eu vou estar falando dos motivos pelo qual você não deve namorar, tá ligado? Principalmente se você tá naquela idade da adolescência ali, até uns 23, 24 anos, por aí, namorar pode ser muito positivo, porém, pode ser muito, muito negativo na sua vida. Então, nesse vídeo em específico, eu vou estar dando os motivos ruins, os motivos pelo qual você não deve namorar. Fiz o vídeo também dos motivos bons, os motivos pelo qual você deve namorar, mas não sei qual que vai sair primeiro. Mas enfim, antes da gente ir pro vídeo, vai deixando aquele like pra tá me apoiando a fazer mais vídeos como esse, se inscreve no canal se não for inscrito pra até receber nos próximos vídeos, me segue no meu Insta, que esse tá aparecendo na tela, se é me seguindo por lá, você fica mais próximo de mim, vai ficar sabendo quando vai sair vídeo novo e tudo mais, e vem acompanhando esse vídeo, família, vem comigo. Mano, como eu falei, namorar é uma parada que pode te ajudar, pode ser uma coisa positiva, uma experiência positiva que pode te somar na sua vida, porém, também pode ser uma experiência muito negativa que pode te traumatizar, acabar com você. Pode ser uma experiência bem maléfica, bem maligna na tua vida. Vamos começar pelo começo. Pra você namorar, você precisa de uma pessoa, e isso é a coisa mais óbvia. Porém, a chance de você estar lidando com a pessoa errada é muito grande, é muito maior do que você estar lidando com a pessoa certa, tá ligado? E o que seria a pessoa errada? A pessoa que tem os valores distorcidos com o seu, a pessoa que tem os propósitos nada a ver com os seus, a pessoa que tem uma visão de mundo totalmente diferente do seu, a pessoa que é meio que o oposto de você. Às vezes, inclusive, a pessoa é igual a você, só que às vezes você não presta. Então, a pessoa é errada, você também é errada, então, tipo, a chance de você achar a pessoa errada é muito maior do que você achar a pessoa certa. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que começa um relacionamento conhecendo alguém numa festa, só que, mano, dependendo do tipo de festa que você estava, já tá errado, já começou errado por aí. Às vezes você tá procurando um tipo de pessoa, só que você tá procurando um local totalmente errado. Às vezes, sei lá, você tá procurando uma menina mó tranquila, suave, uma menina que te respeita e tudo mais, só que, às vezes, você tá procurando um local que esse tipo de pessoa não vai estar, tá ligado? E o que você vai achar, normalmente, não é o que você tá procurando. Pode até parecer, mas não é. Então, já começa por aí. A questão da pessoa. A chance de você achar a pessoa errada é muito grande. Eu acho que o maior segredo é você ser quem você tá procurando, tá ligado? Você procura uma pessoa de respeito, uma pessoa com os valores legais e tudo mais, o primeiro de tudo é você ser essa pessoa, que você vai conseguir identificar muito mais fácil se a pessoa é realmente ou não é da forma que você tá procurando. Você vai frequentar os lugares que, provavelmente, você vai encontrar pessoas parecidas com você. Então, já começa por aí. Então, já começamos pelo errado, já tá namorando com a pessoa errada, a partir daí, provavelmente, tudo vai dar ruim. A chance de ficar tudo pior é bem grande. Então, você namorando a pessoa errada, a chance da pessoa te tirar do foco, a chance da pessoa te tirar, tipo, do propósito que você tá, enfim, te desviar de onde você realmente quer ir, é bem grande. Então, às vezes, sei lá, você é jovenzão, menino novo, tem uma par de sonho, uma par de coisas que quer conquistar, quer viver e tudo mais, e a pessoa já não tem, tipo, essa visão toda, já não quer tantas coisas da vida. Às vezes, até quer, mas quer coisas totalmente diferentes de você. Às vezes, até te apoia, porém, quer a atenção da sua vida toda pra ela. E se você dedicar toda a sua vida a uma pessoa, você não vai ter tempo de fazer nada da sua vida, né? Então, essa é uma questão que pode ser um motivo pelo qual você não deve namorar, que é porque a outra pessoa pode te tirar do foco, tá ligado? Te tirar de onde você realmente quer. Porque, tipo, às vezes você é focadão e tal, quer estudar, quer fazer tal coisa da sua vida, mas o coração é terra de ninguém, como já dizia o nosso querido MC Rian. Às vezes, por gostar da pessoa e tudo mais, você acaba meio que desviando a rota. Você quer fazer tal coisa, mas, ao mesmo tempo, você quer estar com a pessoa, você quer agradar a pessoa. Então, mano, é muito provável que vai te tirar do foco se for uma pessoa que não tá alinhada com a sua trajetória, tá ligado? Com o que você quer realmente da vida. Porque, tipo, às vezes você fala pra pessoa, ah, não, meu sonho é fazer tal coisa, eu quero viver tal coisa, eu quero ir pra tal lugar, eu quero trabalhar com tal coisa. A pessoa fala, não, beleza, eu apoio. Só que o problema é que falar é fácil. Na hora do bagulho rolando mesmo, aí que fica difícil, filho. Às vezes, sei lá, vou dar um exemplo louco. Você quer ser jogador. Só que, mano, mulher de jogador sofre. Fica muito tempo só. Às vezes tem que viajar, às vezes tem que, enfim, largar a própria carreira. Isso é um exemplo. Então, tipo, de começo, às vezes a pessoa até fala, não, eu te apoio, beleza. Só que na hora do vamos ver mesmo, às vezes o bagulho tá acontecendo de verdade, a pessoa pode ficar meio que, tipo, não queria estar passando por isso não, tá ligado? Eu dei exemplo do futebol, mas isso serve pra qualquer coisa. Então, mano, isso pode ser um motivo pra você não namorar. Além disso, filho, também tem a questão da sua saúde mental. Que pra você namorar, você tem que ter uma saúde mental em dia. Se não tiver, se não tiver, você vai se acabar. E se tiver, e tiver com uma pessoa não tão certa, tá ligado? Pode tirar a saúde mental que você já tem. Por diversos e diversos e diversos motivos. E isso serve pra todos os lados. Às vezes você pode prejudicar a cabeça da pessoa. Então, se você não tem uma saúde mental em dia e tal, já tem vários probleminhas ali, é bem perigoso você estar entrando num relacionamento, tá ligado? Você pode prejudicar outra pessoa e pode se prejudicar bastante também. Inclusive, a vez que você também tá lidando com a pessoa que também é doida, você é doida, a pessoa também é doida, aí prejudica tudo de uma vez. Mano, perigoso, perigosíssimo. Segundo pesquisas aí, segundo dados, um dos maiores motivos de homens partir dessa forma melhor pelas próprias mãos, se é que vocês me entendem, um dos maiores motivos é dinheiro, questão financeira, problemas financeiros e tudo mais. E a segunda é relacionamento, tá ligado? Não só esses crimes com a própria pessoa, mas enfim, diversos outros crimes aí acontecem justamente por conta de relacionamento. Por coisas que foram acabando com a cabeça da pessoa. Tanto do homem quanto da mulher, enfim. É como eu tô falando com a maioria que é homem aqui, eu tô dando esse exemplo. Então, mano, essa é uma parada que você deve analisar em muito. Às vezes, sua cabeça já é zoada. Então, você entrar num relacionamento pode te prejudicar em muito. Às vezes você até tá tranquilo, mas às vezes você vê que a pessoa não é aquela coisa que, mano... Às vezes você sente que pode te zoar de alguma forma. Então, mano, se você quer evitar 100% esses B.O., não namora. Só entra quando tiver pronto, se tiver certeza e fala, não, é isso mesmo, é isso aqui que eu quero. Outro motivo pra você não namorar também, mano, é se você não tem uma autoestima legal. Isso junto com a questão da saúde mental, se você é homem ou mulher, enfim. Mas principalmente homem, que a maioria daqui é homem. Se você não tem uma autoestima tão boa, e às vezes você tá com uma mina da hora, uma mina que você acha que é mais bonita que você e tudo mais, vai zoar sua cabeça. Pode te trazer diversos problemas. Primeiro, você vai ficar se comparando, porque é normal, o Zô tá em cima da outra pessoa, né? Acontece. Vai da pessoa ter a decência, né? E às vezes se você não tem uma autoestima tão boa, você vai falar, mano, vai me trocar, eu sou feião, eu sou acabado. Além disso, dessa questão da comparação, que é muito normal, é muito comum, e muitos homens passam por isso. Além disso, existem pesquisas também que comprovam que quem tem autoestima baixa tende a ter mais chance de trair, tá ligado? Porque para pra pensar de uma maneira fria, você se sente feião, você tá com a mina que você fala, não, essa mina é lindona. Você tá com a mina que você acha muito bonita, mais bonita que você. Chega uma mina aleatória dando em cima de você. Você fala, ah, mano, eu vou perder essa chance? Tá tonto? Eu, feião, essa mina tá facinho pra mim? Vou aproveitar. Até porque, às vezes a pessoa poderia fazer o mesmo comigo. Então, vou aproveitar. E isso acontece muito, 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 e diversos psicólogos, terapeutas, comprovam que essa situação é bem comum. Então, se você não tem uma autoestima boa, já é um motivo suficiente pra você não namorar. Não namora. Pode acabar com o resto de autoestima que você tem. Um outro motivo pelo qual você não deve namorar, é que, mano, você sendo solteiro, você não vai amanhecer com a cabeça mais pesada, tá ligado? É aquele velho ditado, solteiro, não toma chifre, tá ligado? Não tem o que fazer. Então, você namorando, você corre esse risco a todo momento, 24 horas por dia. Às vezes você tá junto com a pessoa, mó tempão, o dia inteiro. A pessoa tem uma hora, duas horas livre ali, e nesse meio tempo, pode acontecer o que pode acontecer, entendeu? Então, tipo assim, é uma parada que é uma probabilidade, é uma coisa que pode acontecer. Não tem o que você fazer. É uma parada que foge do seu controle. Você pode fazer alguma coisa depois, terminar, enfim, fazer alguma coisa. Mas você não pode impedir. É uma parada que você não consegue impedir. Então, se é uma parada que mexe muito com você, que você fala, mano, isso acontece comigo, eu faço loucuras, é melhor você não namorar, tá ligado? É melhor você não namorar, que você já evita tudo isso. Você já fica bem mais tranquilo, você fala, não, tô tranquilo, não devo nada pra ninguém, ninguém me deve nada, tá ligado? Não só pode vir da parte da pessoa, mas também pode vir da sua parte, né? Porque às vezes você também pode dar uma bacilada. Como já dizia o Neymar, errei, vou continuar errando, mas vai tentando acertar. Então, às vezes você é uma pessoa errante, às vezes você pode estar errando ali, você pode ter o costume de errar. Então, se você já se conhece, e você gosta da pessoa, o legal é você não colocar a pessoa na situação, tá ligado? Se você sabe que você não consegue se controlar, é melhor você não entrar na parada. Outro motivo pra você não namorar, é que, mano, é uma coisa que vai te prender, meio que te prender, entre aspas, e te impedir de algumas oportunidades. Porque quando você é jovem, é onde mais tá aparecendo oportunidades, principalmente na questão de empregos e tudo mais. Essas questões profissionais. Então, você tem um relacionamento, com certeza, numa hora de uma oportunidade, de que tipo, você vai precisar mudar de cidade, você vai precisar mudar de estado, às vezes mudar de país, ou sei lá, trabalhar por muito tempo, por longos períodos, com certeza vai ser uma parada que vai pesar pra você, ou pra pessoa. Então, muita gente tem que abrir mão de relacionamento, por conta do emprego. Ou às vezes tem que abrir mão do emprego, pelo relacionamento. Então, se você não quer passar por esse dilema, não namora. Fica longe disso aí, que vai te evitar muito problema. Tem muitos casos, e muitos e muitos, de pessoas que tiveram boas oportunidades aí, de emprego e tudo mais, até mesmo de jogador de futebol, que abriram mão, por conta do relacionamento, e depois simplesmente não teve mais relacionamento, tá ligado? Depois simplesmente acabou, e não teve mais oportunidade. Então, mano, é uma questão de se pensar. Se você tá muito naquela fase, tipo assim, mano, não quero que nada me atrapalhe, não quero saber de nada, eu quero focar no que eu quero, e é isso. O ideal é você não namorar nessa fase, porque, mano, é uma coisa que inevitavelmente vai te prender, não tem o que fazer. Um outro motivo pelo qual você não deve namorar, é que, mano, se você tá namorando e você é jovem, provavelmente você não tem uma grana, você não tem uma base financeira, você não tem uma certa estabilidade, às vezes não tem casa, às vezes não tem nem carro, às vezes não, tá ligado? Às vezes nem, às vezes mora com os pais ainda, e você namorando, a gente você embunecar e ter um boneco, a gente você ter um filho é bem grande, tá ligado? Então, tipo assim, é o risco que você corre, e se você tá duro, 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 ainda tá iniciando ali naquela questão ali, profissional da vida, é bem importante ou namorar e tomar o máximo de cuidado, ou simplesmente não namorar, tá ligado? E vai te evitar bastante problema. Outra questão também, que pode ser um motivo pra você não namorar, é que mano, pra desvencilhar depois que você não gosta mais, que o relacionamento não tá da hora, sempre é difícil, sempre é uma luta, e às vezes é um luto depois, então mano, é uma parada que mexe muito com a cabeça, principalmente quando você é bem jovem, então mano, às vezes é melhor simplesmente não, que às vezes você já tem dor de cabeça suficiente na vida, e você não namorando, você vai evitar bastante desses problemas. Então mano, comenta aí, você prefere namorar, não namorar, você já namorou, quanto tempo que foi o que mais durou, comenta aí que eu quero saber. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, me segue no meu índice que está aparecendo na tela, e até o próximo vídeo.